E é importante dizer, eu sou uma artista independente. Som. Produzir de forma independente um disco é uma opção minha. Não me facilita a vida, nada. Mas tem esse lado da liberdade absoluta na tomada de decisões, que eu valorizo porque eu acho que este projeto, ao longo dos anos, se rege muito por isso, não por uma visão muito própria de música, de estar na música, dos ritmos, das misturas, das parcerias, e da importância da palavra, da importância da poesia, da importância do sentimento. E também um lado todo político, de acreditar e de escolher os parceiros certos para este disco. Eu tenho ao meu lado muita gente que acredita no meu trabalho, não só a nível das agências, de trabalhar com a IMPAR, em Portugal, de trabalhar com a Handshake Booking para a Europa, mas também a nível das editoras, trabalhar com uma editora como a Valentim do Carvalho, que não é uma editora major, como se costuma dizer na indústria, é uma editora persistente, é uma editora que cuida muito bem dos trabalhos que acolhe. E já é o terceiro disco que eu faço com eles e com elas. E também trabalhar com a Flow Fish, editora alemã, que vai fazer a distribuição para fora. É uma nova parceria, mas é uma parceria na qual acredito muito. E que me marcou muito por isso. Quando eu estava a falar com ele sobre este disco, acertamos as condições todas, e ele não me perguntou qual era a música que eu ia fazer, o que eu tinha pensado para o disco. Eu até lhe disse no final, mas não tens curiosidade, não quer saber o que eu tenho pensado para o disco. Eu disse, não, eu acredito no trabalho que vais fazer. Já te vi ao vivo, conheço os teus discos anteriores, acho que vai ser bom. Tenho muito orgulho de conseguir fazer isto, com todas as dificuldades, num contexto tão precário para os artistas independentes e para quem trabalha na música em geral. Com todo o contexto da pandemia, isso só se veio acentuar. Mas, ao mesmo tempo, tenho muito orgulho em fazer as coisas desta forma e contar com a colaboração de uma equipa que acredita também e continuar aí furando, tentando aprimorar aquilo que eu faço. A CIDADE NO BRASIL SON!